Meu nome é Rafael Alonso, eu sou de Niterói, estado do Rio de Janeiro, e fundamentalmente o meu trabalho consiste em tentativas de associar a minha prática de pintura ao cotidiano da minha vida. O que já esteja acontecendo, em um momento, pode entrar no meu trabalho. O último trabalho que eu fiz pode ser um bom exemplo do que seria essa premissa. Eu acabei de produzir um trabalho para o Parque Laje, uma exposição chamada Arte Naive, em um museu a menos. Uma curadoria do Ulisses Carrilho, que associa artistas autodidata e artistas com formação acadêmica. A ideia seria articular esses dois tipos de saberes. Eu fui convidado para produzir um trabalho que fosse uma espécie de tom geral da exposição. Eram murais que foram sobrepostos pelas obras de outros artistas. A ideia era já pensar uma pintura que fosse receber a interferência de outras obras, e que ao mesmo tempo se afirmasse como pintura. Seria engolida e engoliria ao mesmo tempo, alguma coisa assim. O que aconteceu? Comecei a pensar em soluções para resolver esse trabalho. A primeira, talvez a principal delas, foi me cercar de uma equipe que tivesse conhecimento de um espaço dessa magnitude. São os espaços das cavalarias, que são paredes de 10, 12 metros de largura e altura. Então, chamei o Davi Baltar, que é um amigo artista do grafite. E com ele a gente montou uma equipe e produziu essa enorme quantidade de pinturas. E era constituído por temas do cotidiano, ou seja, imagens que remeteriam a outdoors, a bandeiras, a logotipos. O cromatismo também, o cromatismo ligado à publicidade, alguma coisa assim. E, evidentemente, os materiais também, né? Quer dizer, tintas de parede, rolinhos, toda uma sorte de elementos que conduziam a esse imaginário das ruas, vamos dizer assim. E, evidentemente, o cromatismo ligado à publicidade, alguma coisa assim.